Viva Bem, oferecimento. Entrega rápida Drogazil, em até uma hora, por apenas R$ 6,90. Sua idade biológica é igual a sua idade cronológica? Como será que a genética pode atrasar o tempo real? O geneticista Mariano Zales conversa comigo sobre esse assunto. A corrida pode detonar os seus joelhos? O que você acha? Mito ou verdade? E a sua caminhada? Será que tem como ficar mais interessante e queimar mais calorias? Hoje tem estreia no Viva Bem, no quadro Isso por Aquilo. Você vai aprender a fazer aquelas receitas que ama, de um jeito mais leve e mais nutritivo. Com os melhores chefes. E a de hoje é o misto quente proteico, com a chefe Bettina Sebi. Vem comigo, que o Viva Bem tá no ar. Jovem Pan Viva Bem, com Márcio Atala. Bettina, mais um desafio. Você sabe que eu adoro sanduíche. Misto quente. Pô, misto quente é meu favorito. Você vai fazer misto quente? Bom. Mas cadê o pão? Tá que pão? Não tá pão, não. Tá pão. Tá pão. Aqui, ó. Ovo, mussarela, fermento e um pouquinho de requesão light. Não tô vendo o pão, mas você vai me mostrar. Vou fazer um misto quente pra ti. Quero ver. E ainda vou rechear com queijo e tomate. Mais proteína do que isso? Isso aqui é extremamente proteína? Entendi. Não, sim. Eu quero um misto quente com puxa do quente. Queijo quente. Pode ser. Queijo quente. Com tomate. Tá bom, vambora. Beleza? Vamos lá. Eu já bati dois ovos. Aqui tem 50 gramas, 60 gramas de mussarela ralada. Aqui tem duas colheres de sopa de requeijão light. Aham. Você vai fazer o pão com isso? Isso aqui é o pão. É. Você tá duvidando, mas a gente vai ter um pão aqui bem gostoso. Pra bater como se fosse um omelete, tá? Uhum. Eu vou botar um pouco de orégano. Tá. Tá, pra dar um saborzinho diferente. No pão, tá? No pão. No pão. Eu não vou colocar sal, porque a mussarela já tem sal suficiente, o requeijão também. E pode ser queijo prato, em vez da mussarela? Pode. Pode ser queijo prato e também no lugar do requeijão pode botar um cottage. Ah, gosto muito de cottage. Mas aí não vai ficar tão cremoso. É, exatamente, porque o prato vai dar mais puxa do que a mussarela, entendeu? Então, pra fazer o pão, jeito de pão, eu boto a mussarela e o requeijão, que fica uma receita mais densa, aí tu consegue fazer um pouco mais fácil, tá? Depois que tu misturou tudo... E aí você coloca fermento. Aqui que tá o negócio. Tu coloca. Uma pitada? Uma pitada de fermento. Vou botar duas, porque a gente fez isso aqui com dois ovos. Porque a gente tá fazendo a parte de cima do pão e a parte de baixo do pão. Pra fazer o queijo quente. E aí, o queijo do meio... Nós vamos usar o prato, pra ficar diferente. Isso, mas eu poderia usar, por exemplo, o coalho. Tu pode usar até o queijo branco. Entendi. O Minas. Pode botar... Meia cura. Meia cura, porque pô, botar um salame, se tu tiver vontade também. Tá. Mas o importante é que nós estamos falando só proteína nessa receita. Sim, sim. Vamos embora. Pensa, que se você pode comer só omelete de manhã, de clara, de gênero, não tá com nada. Não. Aqui tem pra ter a parte de cima e pra parte de baixo. Tá. Pega a frigideira. Essa frigideira é antiaderente também. Tá. Pra não precisar pôr óleo. Não precisa botar óleo. Nós vamos botar meio a meio, porque a gente vai fazer primeiro a parte de cima e primeiro depois a parte de baixo, tá? Tá. Coloca no centro. Aqui tá a parte de baixo. Aí a gente vai reservar e fazer essa aqui, ó. Isso aqui é uma fatia do pão. Uhum. Tá? Agora a gente vai levar num fogo baixo. Quando ele tiver que tá... Isso vai borbulhar. Levanta a pontinha. Tá douradinho? Vira. Como se fosse uma panqueta. Tá. Tá bom. E tem outra coisa. Depois tu coloca o recheio, tu ainda pode botar no grilo e fica ali cidadinho. Tipo, mistur quente mesmo. Entendi. Tá bom? Vambora. Vambora. Bom, Betina, chegou a hora de provar o queijo quente, que é o sanduíche de pão sem pão. Sem pão. Quero o quê? Só botei, não. Olha aqui, ó. Tá aqui o pão. Você falou que tinha pão. Tá aqui o pão. Tá pão. Tá? A gente vai rechear ele com... Mussarela? Não, esse é o prato. Mussarela tá na receita, lembra? Ah, verdade. Esse é o queijo prato. Eu gosto mais de queijo prato. Acho que pra misto quente, queijo quente, acho que o prato é mais... É mais gostoso, né? É mais gostoso. Tomate. Você sabe que eu tenho uma turminha brava aqui que tá gostando do seu sanduíche. Eles tão sentindo o cheiro, é maravilhoso. E eles não comem pão, então tá ótimo. Não comem pão, eu trato ele só ali na ração mesmo. Ó, a outra fatia de pão, high protein, pura proteína. Rapaz. Pô, isso é um sanduichaço, né? Sim, e depois tu pode pegar aquela grill também, se tu quiser, pra ficar mais derretido o queijo. Pra ficar crocantinho. Ele tá gostoso, fica mais crocante e fica com aquela licinha igual o queijo quente. Deixa que eu corto pra ti. Você corta? Que tu tá duvidando, né? É sério, tia, isso vai ficar bom. Isso passar o requeijão fica melhor ainda, tá? Daí gruda os queijos. Posso? Não vai derrubar, tá? Não, não vou. Eu quero, eu tô com fome. Olha. Tá bom, quente quente, sem pão? Muito bom. Não, é sério? Não é muito bom? Muito bom. Muito bom. Ao invés de comer, às vezes tu quer comer um omelette, faz um misto quente sem pão. Muito bom. Maravilhoso. Parabéns. Mais uma vez, trocar isso por aquilo, além de estar delicioso, faz toda a diferença. Você já saiu do sofá e já curte fazer uma caminhada. Show de bola. Mas agora você pode dar uma turbinada no seu passeio. Vamos ver como. Jô, passei a bola, agora é com você. Adoro. E olha que de ideias boas o saio do sofá tá cheio, né? Então você já chegou ao parque. Fez a sua caminhada aí de 10, 15 minutos, já deu uma aquecida no corpo e agora você quer dar um up no seu gasto calórico. Ou até colocar alguns exercícios que vão ajudar você a ganhar massa muscular, exercícios de força. Então vamos começar assim. Você tá caminhando, começa a marcar no seu relógio, caminha 1 minuto, para, faz 10 agachamentos, depois continua caminhando. Agora, antes de começar, presta atenção se você não está numa ciclovia, se você não tá numa pista de corrida estreita, ou seja, se você não tá oferecendo risco a ninguém e nem se colocando em perigo de ver uma pessoa por trás de você e te dar um encontrão. Afinal de contas, você estaria num lugar que não seria apropriado parar para fazer o agachamento. Então procure esse lugar certinho em que você possa caminhar, parar e agachar. Caminhar, parar e agachar. Tem um outro tipo de agachamento que você também pode fazer, que é o passo gigante. Esse, inclusive, você nem para, você continua caminhando. Obviamente que no ritmo mais lento, já que você vai estar afastando bem as pernas, você vai estar descendo bastante. Ele também é ótimo para ganhar massa muscular nas pernas. Você também pode fazer o quê? Caminhar na meia ponta, na pontinha dos pés, igual a balarina. Isso dá uma bela ativada na panturrilha. E você pode fazer também, você pode elevar bastante o seu joelho quando você estiver andando, como se você estivesse marchando, que também é muito bom para ativar a circulação e aumentar um pouquinho o seu esforço nessa caminhada. Ou seja, aumentando o esforço, aumenta o gasto calórico. E claro que você pode fazer aquela variação de caminhada lenta com caminhada acelerada. Mas lembra, a sua caminhada acelerada tem que ser bem rápida, quase uma marcha atlética. Você tem que sentir que você não aguentaria ficar caminhando naquele ritmo por mais de alguns minutos. Senão você não tem essa variação do acelerado para o devagar, que é tão bacana, tão importante e que, mais uma vez, dá uma estimulada no seu metabolismo e aumenta o seu gasto calórico. Tem pessoas que gostam de caminhar com o pezinho na mão. O pezinho, se ele for bem leve, de um quilo no máximo, e você conseguir caminhar sem que você provoque nenhum desconforto nas suas costas, nos seus ombros, nos seus braços, eu acho que é interessante, é uma boa opção, porque você acaba estimulando os seus músculos do braço também. Também aumenta de novo o esforço e isso é ótimo. Então, se você quiser caminhar com os seus pezinhos, aproveita, caminha segurando eles, fazendo o movimento certinho da caminhada. Aproveita para esticar o braço ao alto enquanto você estiver caminhando, ou quem sabe à frente, mas tudo respeitando o limite do seu corpo, percebendo que você continua fazendo a sua caminhada de uma forma agradável, de uma forma que você não sinta dor, não sinta nenhum desconforto. Esse é o principal. Com essas variações, a caminhada acaba ficando mais divertida, diversificada, e você acaba caminhando por mais tempo, fazendo uma caminhada mais longa do que você costuma fazer sem nem perceber. E aí, Márcio, curto essa caminhada? Curto sim. Aliás, curto qualquer coisa que coloque o nosso corpo em movimento. Essa caminhada juntou aeróbico com intervalado e um pouco de força. Ficou show, Jô. Valeu mesmo. Os caçadores de mito querem saber. A corrida detona com os joelhos. E agora, será que é mito ou verdade? Eu te conto já já. Jovem Pan. Viva bem. Com Márcio Atala. Tem horas que não dá pra você sair de casa. Por isso, nosso cuidado vai até você. Entrega rápida, Drogazil. Obrigada. Em até uma hora, por apenas R$ 6,90. Peça pelo nosso app. Jovem Pan. Viva bem. Com Márcio Atala. De volta com Viva Bem e o que os caçadores de mito têm pra mim. Muito se fala que a corrida pode detonar os joelhos, porque desgasta a cartilagem, podendo causar uma osteoartrite, mais conhecida como artrose. E aí, Atala? Dessa vez, é verdade? Não é verdade. Não é verdade. É mito. A corrida é exatamente de proteger e não de desgastar. E o mais interessante é que isso acontece também com os ossos, que tem aumento da densidade óssea, com a corrida feita com regularidade. Mas, claro, a corrida deve ser feita de forma saudável, com aumento do volume e intensidade gradativos e, se possível, reforço muscular. Uma corrida mal planejada pode, sim, provocar outros tipos de lesões no seu joelho. Relógio cronológico versus relógio biológico. Será que tem como ajustar o tempo de uma forma diferente e, quem sabe, fazer ele passar um pouquinho mais devagar? Bom, para falar sobre esse assunto, eu recebo mais uma vez, e com muita satisfação, o doutor Mariano Zales. Mestre e doutor em biofísica, chefe do Departamento de Doenças Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutor Mariano, um prazer recebê-lo novamente. Consigo fazer o tempo passar mais devagar? Eu acho, assim, nós estamos vivendo mais. Isso aí é uma coisa certa. Desde, assim, antes da Revolução Industrial e pós-Revolução Industrial, com o aparecimento dos medicamentos, vacinas, antibióticos, enfim, a comida sendo de uma qualidade melhor e tudo isso, as pessoas começaram a ficar mais velhas. Deixa eu só te interromper uma coisa que é maravilhoso, isso que você falou. Comida tem uma qualidade melhor hoje. Sim, sim. Obrigado. Exatamente. A gente, as pessoas comiam comida podre, praticamente, se não era enlatada. Exato. Era como se comia. Os grandes centros não tinham a facilidade de ter a comida acerta porque não existia nem geladeira. Exato. Nem geladeira. Então, era tudo até com formão mesmo. Então, as pessoas começaram a viver mais, a viver mais por causa de todo o progresso da medicina, o progresso da alimentação, enfim, várias coisas. Isso fez com que a gente pegasse o potencial que o ser humano tem de viver mais. Mas ele tinha um potencial. Mas ele não era explorado. Ele não era explorado. Ele não era explorado de uma certa maneira. Então, as pessoas morriam com 40, 50 anos, 60 anos. Eram já um idoso, entendeu? E existiam as pessoas que viviam até 80, 90 anos. Aí a gente fala que ninguém entende direito. É como se fosse uma blindagem genética. Em que as pessoas existiam os idosos. E os idosos eram muito importantes para os lugares, para as tribos, para as cidades e tudo isso. Porque elas tinham o quê? O conhecimento. O conhecimento. Porém, com essa melhora toda da medicina dos alimentos, como eu falei, as pessoas começaram a viver mais. E depois, cada vez mais, anos 50, anos 60, anos 70, a gente está hoje, entendeu? Em lugar, a gente está hoje com uma média tranquila de uma pessoa com 60 anos é jovem. Mas 70, 80 anos, muita gente muito bem. Então, facilmente você consegue chegar aos 80 anos se você não tiver um câncer, se você não tiver uma doença crônica. E hoje ainda tem o diagnóstico precoce, né? E hoje você tem cada vez mais o diagnóstico precoce. Porém, porém, você falou da idade cronológica e da idade biológica. As pessoas, muita gente, entendeu? Não liga muito para a idade biológica. Pensa só na idade cronológica. Só que o teu corpo, ele sofre muito com as coisas ruins que você faz com ele. E essas coisas ruins, não adianta você ter plásticas e cremes e coisas. Claro, vai melhorar localmente a sua pele e tudo isso. Mas dentro do teu corpo, internamente, o teu corpo está sofrendo. Ele está envelhecendo mais rápido. Entendi. E você sustenta com os medicamentos, de uma certa maneira. Mas ele envelhece. Aquela frase da minha avó, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso? É isso, exatamente isso. E aí, vamos supor, vamos pegar assim. Eu tenho uma foto no meu desktop que está o meu avô, meu pai e eu. Meu pai hoje tem a idade do meu avô naquela foto. E ele parece bem mais jovem do que o meu avô. Exatamente. Eu tenho a idade que meu pai tinha na foto. E eu estou bem mais jovem. Pelo menos eu acho, pai. Mais jovem que ele. Por que isso? Por que isso? Porque as pessoas hoje estão se cuidando muito mais. A alimentação, por mais que você não coma exatamente o que deve comer, por exemplo, você está se alimentando melhor. E isso faz com que todos os genes... Aí entra de novo a epigenética. Que a epigenética dessas células que são importantes para o metabolismo do teu corpo e de todos e de todos os órgãos fiquem em situações muito melhores do que era antigamente, onde as pessoas absolutamente não faziam nenhum tipo de ginástica, absolutamente não se preocupavam com o tipo de comida, com gorduras, com coisas saturadas. Açúcar era... Assim, açúcar é um dos maiores terrores para o envelhecimento. O açúcar envelhece. A gente sabe em experimentos de laboratório que quando você faz uma alimentação riquíssima em açúcar, em camundongos ou se não em outros modelos animais, os animais começam a envelhecer muito, muito, muito mais rápido. Isso por quê? Porque ele começa... É como se você estivesse colocando lenha na fogueira, mas uma lenha que queima tão rápido, tão rápido, que começa a consumir muita energia, muita energia. Apesar de você estar dando energia, ao mesmo tempo ele consome muita energia das células. E as células, em vez de metilar, de fazer, de regular e tudo isso, eles gastam muito nessa coisa da glicose. E outra coisa também, você começa a substituir isso, você sabe muito bem, você começa a substituir a gordura, essa gordura entra nos músculos e entra nos órgãos, em vez de entrar um quê? Um glicogênio, que é uma coisa importantíssima para você fazer exercício e ter esse açúcar bom dentro dos músculos, dentro do fígado, dentro desses lugares. E isso faz com que as células comecem a envelhecer mais rápido. E esse envelhecimento começa a se transformar em doenças crônicas. Diabetes. Diabetes, doenças cardiovasculares. Alguns tipos de câncer. Alguns tipos de câncer. Câncer, claro, cara, com certeza. Agora, assim, muito mais ligada a coisas carcinogênicas, entendeu? Do que realmente coisas ligadas ao metabolismo. Coisas que envelhecem. Então, alimentação, nesse ponto, é crucial. Os remédios, os antibióticos e as vacinas evitam que você tenha doenças que são, que matam rápido, que são agudas. As crônicas. As crônicas, sabe, fazem com que quanto melhor você tiver a sua vida, mais tempo você vai viver. Porque o teu corpo, ele não vai envelhecer com essa velocidade. Vou te perguntar duas coisas agora. A primeira é em relação à idade biológica. Sim. O que eu posso fazer para desacelerar esse corredor aí? É atividade física? É não fumar? É não beber álcool? É ter uma alimentação, por exemplo, cheia de fibras e com menos açúcar? Exatamente isso. A gente sabe hoje, hoje já tem testes, chamados testes dos relógios biológicos versus relógios cronológicos, onde eles pegam genes que são importantíssimos para o metabolismo da pessoa e veem se ele está desregulado, se ele está funcionando muito rápido ou muito devagar. Genes que deveriam estar funcionando bem, se eles estão funcionando, em que nível de funcionamento eles estão. E a gente pode ver isso por essa coisa da epigenética, se eles estão muito metilados ou poucos metilados. Isso quer dizer que ele está funcionando muito ou está funcionando pouco. E por um modelo matemático e por inteligência artificial, essa quantidade desses radicais metila que você vê nos genes, vão dizer, juntando mais ou menos 100 ou 200 genes, vão dizer qual é hoje a tua idade biológica, baseada em estudos com grandes populações. O sono é um fator que pode envelhecer? Com certeza! Existem vários trabalhos, vários trabalhos que estão vendo exatamente outros genes e comparado com a qualidade do sono. Legal. E a segunda pergunta que eu queria fazer é, você falou o seguinte, a gente não explorava todo aquele potencial genético para viver o máximo que o nosso código genético, o DNA, está preparado. Você acredita que a gente está chegando perto desse máximo e que o estilo de vida vai definir com que maneira, de que maneira a gente vai viver, se com mais qualidade ou menos qualidade? A gente está chegando num momento um pouco perigoso, não vou falar perigoso a palavra, mas um momento em que já as pessoas estão estudando medicamentos que revertem exatamente essas metilações, esses problemas de uma maneira mais rápida, que não é, por exemplo, com alimentação ou com as pessoas tendem, né? Porque as soluções são... Todo mundo quer ter uma solução rápida, né? Sim. Né? Sem esforço. Osempique, né? Lógico. Entendeu? Que todo mundo quer emagrecer rápido com tudo isso. Mas já tem estudos que se conhecem, que existem certas medicações que começam a trabalhar nesses genes e fazer com que a idade biológica que estava muito avançada comece a ficar mais perto da idade cronológica. Então, é um campo em que muita gente quer ficar jovem, entendeu? Morrer, isso é uma coisa inevitável. Mas o mais importante é que querem ficar mais jovens. E querem, e querem, e querem... Porém, existe uma coisa importante que não adianta você ficar velho e você ficar com demência, com Alzheimer e tudo isso. Que esse é um ponto muito importante também. Com autonomia, né? Com autonomia. Com autonomia. E muita gente não está entendendo isso. Então, o cuidado, o cuidado todo de viver muito tempo é ter na cabeça que você tem que ter autonomia. e você só pode ter autonomia com o quê? Com uma boa condição física e que você tratou a sua cabeça de uma maneira legal durante a sua vida. Claro que tem casos inevitáveis. Sim. Agora, sei lá, já vi gente falando assim, ah, essa geração que nasceu pós-ano 2000 é uma geração que vai viver no mínimo 130 anos. chega tudo isso? Não, eu acho que não. Eu acho que a gente... Existe aquelas zonas azuis, né? Sim. No mundo inteiro. Mas que ali tem... Ah, eu vou comer a dieta mediterrânea, ou se não, a dieta do norte. É, de Ognaldo, ou do Escandinava também, com peixes e tudo isso. Essas pessoas vivem... Não é só a comida. Eles vivem em um local com uma cultura, com uma comida, com uma relação social. Isso. Muito. Todos esses fatores fazem com que eles vivam mais. Não é só a dieta que eles fazem. É. É tudo junto. É tudo junto. É a vida, é os amigos, é a relação social, com uma comida. E isso faz com que tudo isso faça um conjunto de coisas para que você viva bem. Agora, eles vivem até 130 anos, eles são centenários. Exato. Eles chegam a centenários. Agora, 130 anos... E... Eu ouvi de um médico chinês uma vez, que é o seguinte, que envelhece de verdade, o que mata é o estresse. É verdade? É verdade. É verdade. O estresse, a falta de amigos, a falta de um convívio social, isso é importantíssimo. Porque cada vez que você fica mais estressado, mais você se isola. Mais você se isola. Mais você fica preocupado com os seus próprios problemas, com as suas próprias coisas, e você se isola cada vez mais. Você não tem o convívio, você começa a comer mal, você começa a não ter um convívio social, você se isola dos seus amigos. O mundo vai ficando pequeno. O mundo vai ficando pequeno e você vai ficando cada vez mais estressado com isso. Eu vou fazer uma pergunta aqui, não me leva a mal. Você falou que o estresse envelhece. Você tem vários tipos de estresse. Aquele estresse que eu passo vendo o jogo do Corinthians, ele é muito pontual. Ele também envelhece? Não, porque o estresse crônico... Eu fico muito. É o estresse crônico. É o estresse crônico. É aquilo que todo dia você acorda, você não sabe o que você vai fazer, você não tem, você sabe que vai ter um dia, você já acha que vai ter um dia ruim. Entendi. É esse... Quando você vê o jogo de futebol, você não sabe se vai perder ou não. É, não. Você não tem aquela ilusão. É claro, não, não. Assim, você... É importante você ter estresse. Existe o estresse saudável, porque é o estresse de sobrevivência. Se você não tivesse estresse, você não ia sobrevivir, você não ia evoluir, você não ia procurar o teu melhor emprego, você não ia ser feliz profissionalmente. Existe o estresse que faz a gente evoluir também. Agora, existe o estresse que faz a gente evoluir. Olha, o do Mariano, pô, tinha que ficar... Vou pedir aqui para o pessoal da casa um programa de duas horas para a gente falar. Muito obrigado. Foi muito bacana. Tenho certeza que quem assistiu esse nosso papo aqui saiu com muita informação bacana e com certeza ali com motivo a mais para fazer esse autocuidado e melhorar a idade biológica. Muito obrigado. E vamos chegando ao final de mais um programa feito especialmente para você. Mas como sempre, ele está prontinho te esperando lá nos canais do YouTube da Jovem Pan News e no meu Márcio Atala. Semana que vem, nosso encontro está confirmado. Até lá. Jovem Pan Viva Bem Com Márcio Atala Viva Bem Oferecimento Entrega rápida drogazil em até uma hora por apenas R$ 6,90 A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação Realização Jovem Pan News Jovem Pan News